Com muito louvor, adoração e agradecimento a Deus, a Prefeitura Municipal de Rosário entregou à comunidade da Coab 1 a pracinha do bairro. O evento aconteceu na sexta-feira, dia 5, e levou muitas pessoas a prestigiar a inauguração. Os moradores aprovaram a construção da pracinha, pois no local havia um lixão abandonado. E agora é uma área que oferece lazer e qualidade de vida aos moradores da comunidade. Legal demais, muito bom para as crianças brincar e principalmente para nós moradores aqui da Coab 1, que antigamente aqui era só lixo. Hoje a gente tem essa bela praça aqui, através do nosso prefeito Calvé Filho. E só agradecer a Deus em primeiro lugar e em segundo Calvé. Só gratidão a Deus em primeiro lugar, né, e pela essa obra, né, que nunca foi realizada por nenhum outro prefeito, né. E hoje Calvé Filho está fazendo essa homenagem, de nos presentear com essa praça, né, e homenageando também a Fônia Moraes, que é o Adi Ângelo, né, entendeu. Então, somos muito gratos pelo trabalho dele, tão bonito que ele está fazendo pela nossa população da Coab 1. É, tio, aqui o prefeito está de parabéns. Antigamente, igual o tio falou, aqui só está o lixo. Antigamente estava só o lixo, aí agora eles fizeram essa praça linda. Agora está muito legal, dá para as crianças brincar bastante, ainda mais que todo mundo está vindo. Isso é bom para o nosso prefeito. Obrigado, prefeito! Eu amei. Dá de 10. Eu amei, eu acho que eu vou... Até que as crianças, brincam aqui com as crianças que elas brincam, até que eles brincam, podem brincar na hora que eles quiserem vir. É 10. É 10. O secretário de administração, Isaac Serejo, esteve presente à somenidade e destacou a importância de levar ações concretas e qualidade de vida às comunidades. Isso mostra, como eu já falei várias outras vezes que a gente deu entrevista, isso mostra a responsabilidade do prefeito Calvertino para com a população, para com os pais da nossa cidade, a vontade de fazer, a vontade de fazer na cena, a vontade de trabalhar, a vontade de proporcionar o melhor para o nosso povo. É isso que a nossa gestão tem feito desde o início até agora, trabalhado, 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 impensavelmente, para proporcionar o melhor para o nosso povo. A praça conta com a iluminação de LED, parquinho para as crianças e calçamento para exercícios físicos. O prefeito Calvé Filho destacou a importância de trabalhar nos bairros, porque é lá onde a comunidade mora e lá que precisa ser melhorado. A Coab 1 não é mais a mesma, é uma nova Coab 1, com uma praça, academia de saúde, parquinho, bancos, iluminação em LED. E eu estou feliz em poder proporcionar para a população infraestrutura de qualidade. Décadas e décadas que esse povo esperava. Esse povo merece, daqui vamos assinar o serviço para muitas outras obras que serão feitas em nossa cidade. E tributo a Deus, honra, glória e louvor, porque se Ele nada somos, nada podemos fazer. Para estas moradoras, a obra é de suma importância, pois vai trazer mais entretenimento e bem-estar para as crianças. Está uma maravilha, o prefeito está de parabéns, né? Com essa limpeza tona aqui, que nunca tínhamos visto, né? Nessa cidade, nosso pai. E aí, querido, o que você achou dessa praça? E certo que a presença do vendedor Gerson de Délio. Estou de parabéns. Conversar agora com a criançada. E aí, gostou da praça? Sim, é muito legal. Na ocasião, houve um grande culto ecomênico, com a presença da banda Fogo e Glória, que colocou todo mundo para louvar aos sons de bons hinos. E, claro, o público presente compareceu em massa, prestigiando mais uma obra em benefício da população. A presença me atraiu, que eu tentei me esconder, com a mentira no ver, porque baixou a glória, me atraiu, tua presença me atraiu.